O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta quarta-feira os avanços de seu país em termos de direitos humanos. A declaração ocorreu depois de novos vazamentos na imprensa sobre a repressão da minoria muçulmana uigur em Xinjiang, que coincidem com a visita à região da alta comissária da ONU, Michelle Bachelet. A visita de Bachelet a Xinjiang acontece até o momento com descrição. Por causa da pandemia, a missão da ONU respeita uma bolha sanitária que a mantém afastada da imprensa estrangeira. Não foram divulgados detalhes sobre os locais e instalações que Bachelet visitará, o que aumenta as dúvidas sobre a sua liberdade de movimento e ação. Espero aprofundar nossas discussões sobre essas e outras questões. Espero que meu escritório possa acompanhar os esforços para fortalecer a promoção e proteção dos direitos humanos, justiça e Estado de direito para todos. Cenário de confrontos étnicos e de ataques islamitas e separatistas, Xinjiang, no noroeste da China, vive há vários anos uma campanha que as autoridades de Pequim justificam como uma operação antiterrorista.